Bom dia meninas e meninas, cá estou eu com mais um casamento aqui no da Mela, muito boa noite, estão a ver com os nomes todos personalizados, convidado por convidado, aqui tem o que cada um vai que moer, é uma ideia que é ótima, que ninguém se baralha, tem ali os gavetes também, estão a ver, é um rosa velho muito por noite aqui, as mesas estão lindíssimas, e agora vocês vão ver a top table, temos a qual em o fundo mais uma, e temos aqui a nossa top table com este arranho maravilhoso, o Ender, são só quatro, é os dois filhos, este casal tem duas meninas, um menino e uma menina, pelo menos uma menina tem, que já vê ela lá lá em o pequeno almoço de roba, está toda noite a dizer que vai vir trazer as alianças à mãe, portanto já se sabe, aqui temos o plano, onde é que cada pessoa pode se vai sentar, está o top table, claro, é mesmo um menino, que tem mais uma meiaza, e agora vou passar o andar de bordes, aqui temos a nossa parte da rua, também, já tem, ainda tem alguma corzinha, para dar alegria aqui ao de meio, e agora vou passar a área da frente, para vocês verem como está lindíssima, este casamento está mesmo a meia de misto, muito boa noite, estou a dar umas ideias a vocês, claro que é o dia dos noivos, que é obrigatório, e aqui temos o plano, da hora, a uma e meia, a cerimônia, aí deu as fotos e os drinks, o almoço às três e meia, à noite, os amigos chegam às três e meia, sete e meia, o bolo, temos o porco e a cegueira, toca andar à meia-noite, fechar, está muito boa noite também, aqui temos as fotos da vida deste casal, 14 anos juntos, que lhes bebem, também está muito boa noite, temos a nossa pedra de louça ali, e aqui temos o carrinho dos doces, está um miminha, muito boa noite também, e eu vou ir andando, eu vou mostrar isto tudo a vocês, que é que a mostra tudo, o que é de noite e para se ver, como a minha mãe dizia, eu então mostro a vocês, aqui tem o memorial, da família que já faleceu, vocês sabem o que é o memorial, não é? é que quase todos os casamentos têm, parece que é pais, avós, beijas, é que lá deve ser beijas, não sei, não sei, aqui tem o livro de assinaturas dos noivos, e aqui ó, a box dos cartões, aqui embaixo temos uma recepção, vocês sabem que aqui temos que jogar, o bolo não foi a que fez, não digam que foi e a que não foi, está simples, mas também está de noite, diferente, e aqui temos as cadeiras, caso chova, agora, o casamento será na rua, já vou mostrar a vocês, mas caso chova, na hora, já temos esta área aqui pronta, para cadeiras, também diferentes, o outro modelo, Joana andou aqui, tanto tempo a fazer as cadeiras, a minha Joana, minha filhota, minha filhota, e aqui será o casamento, caso chova na rua. E aqui temos a área para o casamento, o nosso noivo, caso chova, vai ser outra coisa, senão, é aqui que vão casar, não é disto ver tudo, tudo que a gente tem aqui, além de natureza, dá-nos tudo, está reservado, ok, estão a ver, além ninguém se pode sentar, porque está reservado para a avó, da noiva, que espera no céu, para a avó, sem senhor, e vou passar à parte baixa, onde está um cheiro incrível, vocês nem imaginam, está a cair um perconho à saura, temos a nossa área, isto parece que vai levantar o toimo, vamos a ver, estamos a cair, estamos a cair, a área das beiras de entrada, aqui estão os confetes, para jogar, que serão postos ainda, ok, já agora, já que vocês estão aí, vocês vão ver o nosso perconho, estão a ver, e vai continuar a cair ao redor, até às sete da noite, depois para fazer sounds, e acompanhar com as nossas saladas, que a gente faz aqui, e está a cair um nervos, que é uma delícia para vocês verem, beijinhos!